Oi gente, você entrou bem rápido de GTA, que fazia tempo que eu não fazia nada. É como trazer o seu veículo voador bem rápido, como se fosse o Sparrow do Kossatka. O que você vai fazer? Você vai vir no seu veículo que você quiser, por exemplo o Akula, vai chamar ele, abrir o menu de iteração e vai chamar o Sparrow. Espero pra vir bem rápido, como vocês sabem, mas é só esperar um tempinho aqui, daqui a pouco vai vir. Vamos olhar pra cá. E pronto, vai estar o seu veículo voador bem rapidinho. Eu não tenho muito mais veículo voador, sabe gente? Mas acho que funciona com todos. Um treinador bem rápido, como sabem, eu não sou muito de falar, então é isso. Tchau.